Agora estão exatamente dez e pouco. Gira a roleta. Silvio Santos. Não é Silvio Santos, não é uma roleta, mano? Gira aqui, roda a roda. Que dia? Não faz sentido, não faz sentido. Marquei, marquei. Joga um violãozinho. Bom, o que você tem pra falar sobre o Silvio Santos, Frodo? Que merda é esse? Cara, eu gosto do Silvio Santos. Eu gosto dele, acho ele simpático. É, tô aqui, tá até hoje na televisão, só que eu acho que ele tem que pendurar as chuteiras, cara. Porque, meu Deus, quanto tempo esse cara tá. Ele dava relo gordinho, cara, na década de 60 de prêmio. O bicho tá desde aquela época, não morre nunca, velho. Ou não se aposenta nunca. A Dercí já foi primeiro que ele. Mas a pergunta que eu não quero calar, se o Silvio Santos se aposentar e passar o legado dele pra outra pessoa, quem poderá substituir? O Gugu? Eu perguntei pra você. O Gugu. Gugu é o cara. O Gugu é o cara e o Gugu vai ser o próximo tema, agora que o Gugu é foda. Mas eu não falei opinião sobre o Silvio Santos, nem ele também. Tá, mas foda-se que é o Gugu. Tem muito assunto pro Gugu, cara. Isso é verdade. Eu só sei que o Gugu gosta de fazer as pessoas passarem vergonha. Eu só sei isso. Mas eu não vou falar do Gugu agora. Gugu! Não vou falar do Gugu, velho. Mas afinal, o Gugu é um super saiyajin? Eu falei Gugu, velho. E eu falei o quê? Mas peraí, o Gugu, o Gugu, eu falei. O Gugu nem passar para o SBT, passar para o Gugu. Não, mas o Gugu, o Gugu... Eu tô quase com a presa. O Gugu é um super saiyajin ou não? O Gugu? É. Ele é? Ele é. Ele muda até de cor. Mudou de cor. Ele mudou de cor. O que é que ele mudou de cor? Nos quadros que ele fazia, ele mudava de cor, velho. Fica mais L? É, fica mais negão. Negão. Então, nós temos aqui que o Gugu é um ser extraterrestre com poderes, é isso? E outra, e o Gugu, no programa dele, né? Que passava, tipo, duas da tarde, as moeques postavam para sexo, para playboy, daí postavam peliquita, o Gugu é peliquita! Mas, cara, a gente tem que falar a verdade, cara. O Gugu proporcionava para as tardes de domingo uma banheira com mulheres seminuas. É, era, era, eu acho que foi minha primeira, meu primeiro tesão foi vendo aquilo, velho. Eu era bem criança, é um monstro da hora, velho. É, por causa daquilo, tipo, a gente via o que? A gente via a Adriana Galisteu, a gente via a... Nossa, faz tempo que ela era bonita. A gente via a... A Dutian. A loira Dutian. Ah, Carla Pérez. Carla Pérez, a Sheila Carvalho, Sheila Amélio, a Ellen Gonzalez. Nossa, a Ellen Gonzalez você puxou lá do fundo do baú, mano. Como é um gostoso badernal? Não é, Cleisson?